O senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Estado? Graças a Deus. Está tudo bem aí, Lagoa Santa, tudo certinho? Muito bem, obrigado, graças a Deus. Tá, prefeito, vamos direto ao assunto, até porque o caso é emblemático, né? O senhor destaca qualquer possibilidade de fechamento do comércio e isolamento social. Isso está fora de cogitação, o senhor fechar o espaço comercial do senhor aí em Lagoa Santa? Não, na verdade é o seguinte, o espaço, existem várias atividades que estão fechadas. O decreto 3990, ele restringiu várias atividades, cinemas, shopping centers, várias atividades aqui estão fechadas. Agora, o que está em funcionamento é basicamente o que é essencial para o cidadão e os pequenos comércios, né? A pequena loja de material de construção, a loja da esquina lá na periferia, porque foram adotadas medidas sanitárias estritamente restritivas para que todos possam cumprir, né? E em se cumprindo essas medidas, resguardar a população da transmissão de coronavírus. Então, na verdade, o que muitas cidades estão acontecendo de forma clandestina, sem controle sanitário nenhum, em Lagoa Santa está acontecendo com controle efetivo, né? Não imagina que, às vezes, a informação pode ser distorcida. Ah, Lagoa Santa, abrigo comércio. Não. Lagoa Santa definiu medidas sanitárias extremamente restritivas para que o comerciante possa guardar essas medidas, preservar a população, porque para nós não temos instituição de um grande supermercado, de uma grande loja de farmácia, do pequeno comerciante, todos nós, para a nossa visão, tem que ter o mesmo critério para preservar a população. Ô, prefeito, então, desculpa a pergunta, senhor, mas eu vou fazer. Por que o senhor atribui, então, dessa atitude tomada pelo prefeito de BH, uma vez que foi uma conversa dele com o governador? Como é que chegou à conclusão de que a cidade de Lagoa Santa estava tudo aberta, usado por essência balneária? O governador é equivocado, o governador sabe das medidas que nós adotamos, nós tomamos a medida. Eu acho que o problema do prefeito de Belo Horizonte é um problema de consciência, porque no dia 22 de junho, aliás, no dia 22 de janeiro de 2020, a cidade de Wuhan, na China, tinha 570 pessoas infectadas, 17 mortos. E em 22 de janeiro, eles cancelaram o evento que é o ano lunar chinês. Um evento gigantesco, que foi cancelado. Um mês depois, as grandes cidades brasileiras realizaram o carnaval como se tivesse o mundo na maior tranquilidade. Não imaginava que esse problema poderia chegar. E, com certeza, as pessoas que vieram de outros países, assintomáticos, frequentaram o carnaval nas gigantes cidades brasileiras e infectaram a nossa população. Então, eu acho que é um problema de consciência mesmo. Bagoa Santa não tem nenhum caso do coronavírus. Bagoa Santa é uma cidade que está preservada. Infelizmente, o evento que sucedeu um mês depois do cancelamento do ano lunar chinês, ele aconteceu nas grandes capitais do Brasil, com milhões de visitantes de outros países. E a gente sabe que a contaminação do coronavírus se deu a partir daí. Isso é uma realidade. Isso deve estar incomodando muitos gestores das grandes cidades, que agora estão nessa dificuldade. Fazer o quê? Deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Eu entendi. E o senhor está nesse ponto aí. O questionamento é espetacular, né? Por que o carnaval aconteceu? É o que eu entendi que o senhor falou. Não é isso? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na opinião do senhor, a opinião, vamos dizer assim, a posição do prefeito Caril, ela está equivocada? Ele está falando mentira? Seria isso? Em relação ao Lagoa Santa, ele desconhece o decreto que foi editado no município, que demonstra esse sentimento. As medidas são extremamente restritivas. A verdade é a seguinte, várias cidades, incluindo a própria cidade de Belo Horizonte, tem o comércio funcionando de forma clandestina. Isso é fato. Vários renomados funcionando em Belo Horizonte e em outras cidades. O que está errado é funcionar sem medidas sanitárias restritivas que controlem efetivamente a determinação do coronavírus. O que está sendo feito em evacuação com muita competência pela Polícia Militar, pelo setor de fiscalização da Prefeitura. Qualquer estabelecimento comercial, Stane, que não cumpra as medidas sanitárias previstas, tem um avaraz de funcionamento, um avaraz sanitário sustenso e a empresa pode ser interditada. Então, o pessoal está trabalhando aqui com muita responsabilidade. Cada comerciante é agente ativo de combate à disseminação do coronavírus. De forma transparente, nós estamos trabalhando com duas vertentes. Primeiro, medidas rigorosas em relação à questão sanitária. E, segundo, preservar os empregos através do funcionamento controlado do comércio, sem nenhum exagero, sem aglomeração de pessoas. Evitando que mais uma pessoa possa comparecer ao comércio, a gente colocou o grande supermercado, a farmácia, de forma tal, a diminuir o fluxo de pessoas na cidade. Tem pouca gente em Lagoa Santa, pouca gente. O pessoal está extremamente respeitoso em relação às medidas sanitárias que foram notadas. Deixa eu interromper o senhor. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu. Mas, na prática, como é que vai ficar a vida de quem mora em Lagoa Santa e tem que trabalhar em BH? O senhor tem alguma estratégia? E o contrário também, né? O senhor tem alguma estratégia para isso? Nós estamos buscando diálogo como uma solução de consciência. Tem um tempo hábil para a gente buscar uma solução até segunda-feira. O que a gente trabalha para, efetivamente, tomar contato, inclusive, com o governador, para a gente buscar aí um diálogo profílico, sem farpa, sem maiores problemas em relação a isso, que Lagoa Santa está aberta ao diálogo. Nós vamos fazer, sim, a partir de amanhã, uma blitz educativa na entrada de Lagoa Santa, orientando qualquer visitante de qualquer cidade. Se apresentar qualquer infício de febre ou sintoma respiratório, que não adentre a cidade. Porque a cidade está preservada. Não tem nenhum caso de coronavírus confirmado no município até o presente momento. E a gente quer continuar preservando a nossa população. Vai ser uma blitz educativa. Se alguém tiver com sintoma de clipe, tiver com alguma febre, algum problema respiratório e tal, vai ser convidado a não adentrar a cidade. Essa vai ser uma medida que nós vamos tomar para resguardar a nossa população da disseminação do coronavírus. Agora, Sânio, posso fazer um comentário? Eu queria pedir as considerações do senhor aí, para a gente poder concluir, perfeito, por causa do meu horário só. Me perdoe. Fica à vontade. A questão básica é o seguinte. A origem do coronavírus no Brasil se deu prioritariamente em função da realização do carnaval. Foi uma medida irresponsável para os gestores, principalmente das grandes cidades, que estão comprometendo a vida e a economia dos grandes municípios brasileiros. E enquanto na China cancelava o ano do mar chinês, o maior evento daquele país, no Brasil se fez uma parra, uma festança que comprometeu a saúde e economia do nosso país. Isso é fato. E quem deliberou por essa liberação do carnaval tem que ser responsabilizado pelas consequências dessa atitude. Prefeito Rogério, eu quero agradecer o senhor, a gentileza, a força nas palavras, assim como o prefeito Calil ontem, nós estamos dando voz ao senhor e a cidade de Lagoa Santa, que eu tenho muito carinho por ambas as cidades. Agradeço muito ao senhor, que Deus ilumine o senhor como gestor aí em Lagoa Santa, para que nós possamos passar por esse momento tão difícil, prefeito. Obrigado. Eu agradeço, agradeço a atenção. Um abraço a todo o público da Alta Herói. Obrigado, prefeito, mais uma vez.